Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Eu gostaria, André, de iniciar o programa fazendo um agradecimento especial ao nosso rádio ouvinte. E especial a um querido amigo chamado Frávio, que tive a oportunidade de conhecer em Lusíânia, na qual participei do encontro Alta de Souza. E foi muito interessante que ele contou como é que foi o primeiro programa nosso pela Rádio Boa Nova, que ele ficou muito emocionado. E realmente eu fiquei muito contente de ouvir aquele depoimento. Meu abraço carinhoso ao nosso querido irmão Frávio, de Lusíânia. Também ao Marco Antônio, que é o dirigente do Movimento Espírita Alta de Souza, de Lusíânia. A nossa mais pura gratidão pela acolhida que eu recebi naquela cidade. Este programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar. E André Luiz, que é a Inivilar. André, dando continuidade, qual é a temática que nós vamos falar hoje da vida de Chico Xavier? A vida do Chico, ela é um livro muito bonito. Nós estamos estudando capítulo a capítulo, história a história, do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Nas semanas que passaram, nós vimos a dificuldade do Chico perdendo a sua mãe. Nós vimos também o Chico retornando para a casa do pai, quando a sua segunda mãe é pedida em casamento. Vimos a história da horta. Vimos a história da chave, que é uma história cômica, também engraçada, mas com um valor muito bonito. E hoje nós vamos ver a história que se intitula a lição da obediência. É verdade. Aqui, André, as dificuldades começam a ser mais intensas na vida de Chico Xavier. Se por um lado ele não tem mais as garfadas, se ele não tem mais a fome, se ele não tem mais as surras, ele agora é colocado em descrédito tudo aquilo que ele fala. Porque antes ele via a sua mãe no quintal da casa de dona Rita de Cássia. E principalmente em umas árvores, mas ele ficava perto de uma bananeira, onde ele ajoelhava e rezava sempre como a sua mãe havia lhe ensinado. E a sua mãe se apresentava a ele e dava as orientações. Agora começa, o Chico está estudando, o Chico está trabalhando. Era um jovem muito fraco na sua época, era um jovem que tinha uma saúde bastante comprometida já, desde criança. Mas há um fato interessante, André, que ele começa a sonhar. Esse capítulo vai mostrar para nós que o Chico começa a sonhar. E aquele trabalho que depois se tornou um dos grandes trabalhos de Chico Xavier, que é a psicografia, que nós chamamos de Correio do Além, começa ao Chico receber mensagens daqueles que haviam partido para o mundo espiritual para os seus familiares. Chico começa a ter orientações. Mas Chico era um jovem, uma criança, com o coração tão aberto, com o coração tão puro, que ele contava as coisas aos familiares. E todos começaram, então, a achar que Chico Xavier era um menino doido, era um menino que tinha problemas mentais. A única pessoa que acreditava nele, André, era a segunda mãe, o anjo bom, que era a dona Cidária Batista. Essa confiava nele, acreditava nele. Não só que a gente vai perceber que na lição anterior, que é a lição da chave, dona Cidária pede a ele consultar a sua mãe, Maria João de Deus, para ver o que deveria fazer, porque não queria ser indispor com a vizinha. Então nós vamos ver hoje aqui uma lição de obediência muito interessante, André. Então nós já vimos que a família de Chico novamente voltou a ficar reunida, passou a ter uma tranquilidade, ele passou a ingressar à escola, ele não mais viu o espírito da mãe desencarnada, André. Isso é interessante. O Chico narrou isso ao professor Ramiro Gama. Ele passou, então, a partir dali, ter contato com sua mãe e com os outros espíritos só através do sonho, André. Olha que interessante. De fato, essa história é muito curiosa. Primeiro, porque a sua mãe temporariamente se ausenta da visão de Chico Xavier, o que não acontecia desde o momento que ela desencarnou. Ela sempre esteve ali com ele, ela sempre esteve motivando, mostrando o outro lado da história, e temporariamente ela se ausenta. O Chico sofria de um preconceito que até hoje existe. Quando uma pessoa diz assim, eu vejo a mamãe que já desencarnou, eu vejo o vovô que já desencarnou, eu vejo o vizinho que já desencarnou, eu vejo uma pessoa que eu não conheço, o que as pessoas pensam a respeito disso? É doido, não sabe o que fala, está vendo vulto, está vendo coisa demais. O preconceito que o Chico sofreu foi maior, porque a ignorância naquela época e a maldade eram maiores. Mas até hoje existe isto. Quantas pessoas ao longo dos anos não foram internadas num sanatório porque tinha mediunidade? Era considerado doido, louco, não sabe o que está falando. E isto estava gerando para o próprio Chico uma perturbação também, porque ninguém acreditava nele. Ninguém, nem os próprios familiares acreditavam nele, exceto Dona Cidália Batista. Então nós vamos ver o porquê que temporariamente Dona Maria João de Deus, a sua mãe biológica, momentaneamente deixa de parecer a sua visão. Nós estamos falando aqui de uma criança que nessa altura está com 7 a 8 anos de idade. Eu vou ler, André, essa frase na íntegra que o Chico contou ao professor Rameu Gama, porque é uma frase de suma importância. Olha, ele diz assim, A noite, no repouso, agitado, levantava-se do leito, conversava com interlocutores invisíveis e, muitas vezes, despertava pela manhã trazendo notícias de parentes mortos, contando peripécias ou narrando sucesso que ninguém podia compreender. Isso é interessante de nós analisarmos porque, do ponto de vista material, a Terra está bem avançada. A nossa ciência, a nossa medicina, a nossa construção civil, a nossa tecnologia, a nossa pesquisa. Mas, do ponto de vista do mundo espiritual, a criatura humana, por não ver, não ouvir, não sentir, não perceber, inclusive muitos espíritas têm dificuldades de compreender o mundo espiritual. E quando uma pessoa chega para nós e diz estou vendo fulano, estou vendo determinada situação, não é compreendida. Muitas, queridos Sérgio, queridos ouvintes, não fazem por maldade, fazem por desconhecimento, desconhecem, ignoram. É muito importante que nós comecemos a ver o mundo espiritual com outros olhos, com um olhar de realidade, mostrando para as pessoas que estão do nosso lado a visão espiritual da vida, a visão espiritual das nossas atitudes. Imagina o conflito para uma criança de oito anos de idade, pequeno, criança ainda, ver o mundo espiritual como nós vemos os adultos, como nós vemos o mundo material. Então, a cabeça do Chico, nessa idade, ela sofreu psicologicamente falando, ela ouviu muitos absurdos, porque não acreditavam. E hoje em dia ainda se verifica isso. Naquela época, André, nós sabemos que o padre tinha uma importância muito grande no conselho às famílias, não é? Então, o que aconteceu? João Cândido Xavier, o seu pai, aconselho de dona Cidária, a segunda esposa, que se interessava de uma maneira fabulosa e maternal por aquela criança, conduziu Chico Xavier ao padre Sebastião Escarzelli. Ele, então, aconselhou ao pai do Chico que ele deveria impedir aquele menino de ler jornais, livros, revistas, porque isso estava interferindo na sua mente. A visão que o padre passou é perfeitamente natural de presumirmos. Ele procurou, pelo carinho que ele tinha com a família, ele procurou proteger aquela criança. Era um padre que o Chico falava sempre com muito carinho, com muito respeito. E aí nós vemos uma orientação bacana para que o Chico procurasse focar em outras coisas. Porque na época as pessoas não tinham uma compreensão espírita. Nós estamos falando de uma época que não tinha internet, que não tinha livros de fácil acesso, que a psicologia não tinha a compreensão que se tem hoje. O Espiritismo não era difundido como é hoje. Se o Espiritismo é difundido no Brasil do modo que é hoje, tem os pés e as mãos e a participação direta de Chico Xavier, que foi esse arauto da paz, foi esse arauto da mensagem personificada em suas próprias ações. Então, esse comportamento do padre, essa postura que o padre teve, nós compreendemos hoje de modo muito natural e que também teve naquele momento a sua valia. Interessante, né? Porque o padre dizia que Chico deveria estar muito impressionado com essas más leituras. Dizia que aqueles sonhos não eram outra coisa, senão perturbações, porque as almas não voltam do outro mundo. E ele ficou intrigado, André, o Chico, por ver que ninguém dava crédito ao que via e escutava. Até mesmo Dona Cidária tinha muita dúvida, porque aquelas pessoas daquela época, que você já se referiu a isso, ninguém conhecia a mediunidade, todos estavam muito assustados com a ideia de que os mortos voltariam para dar as suas notícias, apesar de que todos percebiam que havia uma veracidade. O que o Chico falava realmente acabava acontecendo. Depois, ele então foi dormir naquele dia, André, porque o padre ainda afirmava que os espíritos não voltam de outro mundo. O Chico foi dormir de uma certa maneira, bastante chateado, e Chico então deitou, chorando muito. As lágrimas caíam sobre os seus olhos, porque ele queria uma explicação de alguém, e se possível, da sua mãe, que já havia desencarnado, para que ela pudesse esclarecer tudo aquilo que ele estava passando. Chico adormeceu, André, e Dona Maria João de Deus apareceu em sonho, e diz a ele de uma maneira calma e bondosa. E o Chico deu-lhe a conhecer as dificuldades que vivia. Mamãe, ninguém acreditava nele, cramou. Mas o conselho maternal veio logo. Você não deve exasperar-se sem humildade. É impossível cumprir uma boa tarefa. Veja, André, o que me chama a atenção é a serenidade de Maria João de Deus. É uma mulher calma, serena, com um coração que transbordava muito amor, ter que orientar uma criança desde os cinco anos até os sete anos, que o Chico nessa altura está com sete anos, já há dois anos, pedindo a ele para ter paciência, com todas as dificuldades que ele estava passando. Imagina, André, um espírito no quilate de Chico Xavier, onde a verdade para ele é algo de mais puro. E ele ser contestado naquilo que ele estava vendo, que ele estava ouvindo, para ele aquilo é um choque. E ele coloca isso para a mãe dele. E ela diz, calma, Chico, você tem que acerenar o coração, não podemos obrigar a todos verem da maneira com que a gente vê. Nós temos que compreender algumas situações importantes nesta parte que foi lido. Quando nós vemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que Kardec deixa textualmente de que Maria também não compreendia a real atividade de Jesus. É natural que os irmãos do Chico, que o pai do Chico, que a própria dona Cidália Batista, não compreendesse toda a extensão do trabalho do Chico. Nós temos do nosso lado uma pedra preciosa e a humanidade vai dar valor nesta pedra preciosa quando a pessoa já retorna ao plano espiritual. Isso é um fato verídico. Segundo ponto, o padre orientou conforme ele aprendeu. Ele aprendeu daquela maneira no seminário. Ele não fez nada fora do que a doutrina católica ensina. E isso nós temos que respeitar. Foi o que ele aprendeu. Ele passou para o Chico, de modo amoroso, os conceitos que durante anos e anos ele aprendeu. Então, não podemos esperar algo de diferente. Da população em geral, inclusive os seus familiares, não é que as pessoas duvidavam do Chico, não é que as pessoas levavam o Chico sem credibilidade, não. Mas chega uma pessoa para você e diz assim, olha, eu estou vendo fulano que já desencarnou há 30, 40 anos. As pessoas não estão preparadas para isso. E até hoje, André, a mediunidade, que é uma coisa tão comum nos nossos meios hoje, ainda é tão questionada com milhares e milhares de espíritas que nós temos no nosso Brasil e por todo o mundo, vamos imaginar a dificuldade que ele tinha, nessa época, nós estamos falando em 1917, quando o Chico tinha 7 anos de idade. Então, chega uma criança, 7, 8 anos de idade, que ainda mal sabe ler e escrever, mal sabe o que é o certo, o que é o errado. E o mais impressionante, o Chico falava de pessoas que já tinham desencarnado há anos e descreve a pessoa, sem ter visto uma foto, sem ter conhecido a pessoa, descreve, ó, a pessoa é calva, a pessoa é mais gordinha, a pessoa é mais magrinha, a pessoa tem uma pinta em tal lugar. E foi isso, André, que realmente despertou na pequena cidade de Pedro Leopoldo, hoje é uma cidade maior, mas Pedro Leopoldo, naquela época, era uma cidade pequena. E isso despertou uma coisa tão interessante, porque as pessoas realmente confirmavam a visão que o Chico tinha. Por quê? Porque, como você mesmo disse, o Chico, ele colocava toda a fisionomia da pessoa quando estava aqui no corpo físico, e o Chico não havia conhecido essas pessoas, o Chico não havia nascido ainda, quando essas pessoas desencarnaram, e o Chico dá detalhes do rosto, do corpo, da maneira de se vestir, que as pessoas dizem, não, é minha mãe, é o meu pai, é o meu filho. E o Chico ainda dizia mais, ele mandou dizer a você isso. E realmente era aquilo que as pessoas estavam procurando de resposta na sua vida. Olha, André, que coisa interessante, não é? Veja, eu fico imaginando um espírito puro. Para um espírito puro, aos sete anos de idade, é só pureza no coração. O Chico, nós voltamos a sempre a repetir, é um espírito missionário, mas missionário sim, na concepção da palavra. Jesus convidou o Chico Xavier para a implantação do evangelho aqui nas terras de Santa Cruz. Veja, André, mas, mamãe, ninguém acredita em mim. Veja, André, que coisa interessante. Que tem isso, meu filho? Diz a mãe. E ele continua dizendo, mas eu digo a verdade, mamãe. Você sabe disso? A verdade é de Deus, meu filho. responde, Maria João. E Deus sabe o que faz, disse a generosa entidade. Chico, porém, choramingou. Que é natural, André, ele não compreendia, porque ele trazia uma verdade, e a verdade para as pessoas era uma mentira. Ele era taxado de mentiroso, de enganador. Não sei se a senhora sabe, papai e o padre estão contra mim. Dizem que estou perturbado. E realmente, André, havia naquela época, até a possibilidade, nós vamos ver um pouco à frente, que o pai do Chico chega a propor ao padre se realmente não fosse necessário internar o Chico no hospital psiquiátrico. Esse foi um dos motivos da sua mãe temporariamente parar de se fazer visível aos olhos do Chico. Isso nós vamos ver um pouco à frente, mas desde os sete anos já existe essa ideia, talvez, de ter que internar o Chico, porque o Chico estava ficando louco, não é? E aí a mãe, então, André, abraçou aquele menino, de tal maneira, Dona Maria João de Deus e disse, modifique seus pensamentos. Você ainda é uma criança e uma criança indisciplinada. Cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Não falte ao respeito para com o seu pai e para com o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o bem. Aprenda a calar-se. Olha, André, que lição de uma mulher grandiosa que era Maria João de Deus. Dessa parte que você leu, nós podemos tirar várias lições. A primeira é o Chico, já desde pequeno, ser convidado a desenvolver o padrão mental. Porque quando você está na frente de algum projeto, você é alvo. Alvo de crítica, alvo de calúnia, alvo de difamação, alvo de perseguição. E o Chico, não sei se os ouvintes estão notando, o Chico, desde que tem a idade, é preparado para a atividade que ele teve. Ele, desde pequeno, aprendeu a lidar com a resignação. E aqui fala, para uma criança de sete anos, eleve o seu padrão mental. Maria João de Deus não tratava o Chico como uma criança de sete anos. tratava-se num corpo de sete anos, mas como um adulto. Vigia, meu filho. Agradeça a Deus, seu pai é mais velho, o padre é mais experiente. E aí, vem uma outra lição, a não ligar para o que os outros pensam. Ligue para o que Deus pensa. Aí, é interessante, que entra aquele ponto. Ela diz aqui, bem claro, você tem que respeitar o seu pai, você tem que respeitar o padre, você tem que respeitar as pessoas, porque são mais velhos do que você. Mas você precisa ter uma disciplina de entender que nem todos conseguem enxergar uma coisa da mesma maneira. É interessante, aí nós vamos encontrar que as palavras de Jesus, né André? Quando Jesus fala para todos nós que nós devemos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É interessante, eis porque falam em parábolas. E como é verdade isso? Quando nós ouvimos várias pessoas falar sobre a mesma parábola, cada um pega uma vertente. De acordo da sua condição intelectual, de acordo do seu entendimento. Então ela diz, olha meu filho, você não se preocupe com isso, você tem a tua verdade, que é a verdade. Eles um dia vão de ter. Não adianta a gente querer impor, e aqui vem a fé raciocinada, que ela tenta colocar isso para ele. Não adianta a gente impor a nossa verdade para o outro. A gente coloca, a nossa verdade, e as pessoas aos poucos vão estudando e vendo a sua veracidade. Então essa história é uma história como todo livro, muito bonita, fidedigna ao que o Chico verdadeiramente passou e que merece da nossa parte analisar e também procurar ensinar nos nossos filhos, aos nossos netos, o que Maria João de Deus ensinou ao Chico, o respeito aos mais velhos, não deixar a criança cultivar nos seus lábios palavras ofensivas, elevar o seu padrão mental a confiar em Deus. Isso cabe ao pai e à mãe de educar. Não cabe à escola, a escola educa. Então essa história serviu para o Chico e serve muito para as pessoas que nos ouvem, para conseguirmos um mundo espiritualizado. Porque a criança, a psicologia já fala, que é até os sete, oito, nove anos que você vai conseguir incutir princípios bons ou ruins. André, e ele encerra então a mensagem dizendo uma coisa muito interessante. Olha o que a mãe depois dizia, você tem que aprender a calar-se. Depois a mãe diz assim, quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebidas em sonho, fique em silêncio. Se for permitido por Jesus, então mais tarde virá o tempo em que você poderá falar. Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Desde essa noite, olha o que é um espírito resignado, André, Chico calou-se e a Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se visível. Olha que coisa linda, André, porque o Chico na sua pureza de espírito, o Chico saía contando as coisas e as pessoas ficavam horrorizadas com tudo aquilo, porque era verdade e começou a haver um grande choque na cidade. Então ela pede, aprenda a silenciar. Nós vemos muitas pessoas no movimento espírita que também precisam aprender a silenciar. Tem muita gente que fala o que não deve, tem muita gente que vê coisa que não é e a gente vê muita confusão ainda no movimento espírita. É momento de repensarmos. Se você gostou do nosso programa e quer assistir os programas passados apresentados aqui pela Rádio Boa Nova, você pode entrar pelo canal do YouTube da TV Caminho da Luz, youtube.com barra TV Caminho da Luz. E o nosso programa está, todos eles, à sua disposição. você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp 19 997 78 27 94 Nós vamos então encerrando o programa. Chico Xavier, um homem chamado amor. Agradeço a você, o nosso rádio ouvinte, pelo seu carinho, pela sua audiência e até o programa que vem. Esse programa apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Quirini Vilar. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.